É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu negaria Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida Que chora lá de cima Que chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Você vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem A prova d'água Hoje você me vê assim E toca de calçada Só que a mão dá muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Santo 15 Minissai Hoje você me vê assim E toca de calçada Mas se soubesse Um terço da história Me abraçava E não me apedrejava É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Você vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza E hoje você me vê assim E troca de calçada E hoje você me vê assim E troca de calçada E não me apedrejava E não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse Um terço da história Me abraçava E não me apedrejava Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? É a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus Se você trair Nada a ver com a namorada Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música E você lê essa, Marília Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Obrigado pela sinceridade Com a pensação Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é sua obsessão Paixão é sua obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração estava dormindo Coração estava dormindo e acordou Mas está sujeito à solidão Eu acho um barulho Eu acho um barulho Que fez essa música Mas o livro é bom Acontecer isso comigo Gente Só me ficou fofo e tô em coragem Se o homem me trair Não me conta nada Na morte de Deus Eu nunca te sabia Se me trai eu descubro Coração bandido esse meu Vive traindo você Ai credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Confessa não Confessa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a doidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Desci não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com baixaria Morreu Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Desci não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com baixaria Morreu Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar E a partir de agora eu tô solteiro Me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Exagerado sim Sou mais você Que eu Sobrevivo De olhar E alguns abraços Que me deu Do que vai ser de mim Do meu assunto Que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura Tortura E que se dane A minha postura Se eu mudei Você não viu Eu só queria ter você Por perto Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora De quem é a culpa? A culpa é sua Por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar Por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora De quem é a culpa? A culpa é sua Por ter esse sorriso Por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar Por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Nosso amor envelheceu Tá resmungando pelos campos Já tô com vergonha de nós Vejo a cara que estamos olhando Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Não consegue mais andar sozinho E a bengala é o perfume entre os dois Não vá dizer Que eu não falei depois Se envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos Trancos Envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos Brancos Ele fica novo Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Não consegue mais andar sozinho E a bengala é o costume entre os dois Não vá dizer Que eu não falei depois Se envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos E os brancos Ele fica novo Envelheceu Envelheceu Essa é a minha predileta Meus passos seguem um destino traçado Nesse momento estão desacelerados Na espera que alcance o meu caminho Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Uma vida a mais Eu espero Eu espero Às vezes sinto sua falta Mas sei Que estou na direção correta Eu sei Três sentimentos Talvez sexto sentido Te vejo comigo Outra vez Espero mais um dia Oh quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Uma vida a mais O que você acha disso Maiara? Conta pra gente Marília, eu acho assim E vai valer a pena É claro o que eu sei A recompensa que eu sempre sonhei Cada minuto sinto que é mais real Ganhar seu beijo É o meu desejo Espero mais um dia Oh quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Te espero Uma vida a mais Muito obrigado Júnior Camp Maricinho Por essas produções Maravilhoso 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 Vocês arrasaram Maravilhoso Uma vida a mais No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tu não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha Se sabia de tudo, se vira culpa, não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Eu quero ouvir assim Bem pior que eu Que não deixa ela Bem pior que eu Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela Mas falo sim Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você É Já tá ficando chato, né? A encheção de saco por você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é te arrepender Se o que dói em mim doer Se o que dói em mim doer Se em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Vai deixar